Música Um dos objetivos de Satanás é atacar o nome do Eterno e atacar o nome do Filho do Eterno, Iau, Iaus. Por quê? Porque é através desse nome aí que nós vamos ser arrebatados. Por isso que diz no livro de Joel, todo aquele que invocar o nome de Iau será salvo. No livro de Coríntios fala que nós devemos estar junto com aqueles que invocam o nome de Iaus. Os apóstolos foram perseguidos pelo nome de Iaus, apanharam pelo nome de Iaus, foram humilhados, foram presos por causa deste nome. Então quando nós levantamos agora defendendo essa bandeira, que é uma bandeira pesada, que não é qualquer um que tem condição de levar essa bandeira, não é qualquer um que tem coragem de pegar esse nome e levar ele. Por quê? Porque quem pega esse nome para levar, para pregar, vai ser perseguido. Está escrito na escritura que quem pregar o nome verdadeiro vai ser perseguido. Independente do país onde ele estiver, ele vai ser odiado, ele vai ser perseguido, ele vai ser rejeitado. Porque é bíblico, está nas escrituras, vai ser perseguido. O nome Jesus não. O nome Jesus é aclamado, é pregado, é o ídolo das nações, é a oitava maravilha do mundo que está no Rio de Janeiro. Esse aí ninguém sofre perseguição por ele aqui no Brasil. Ninguém sofre. E vários outros países aí da América não sofrem. Mas se for o nome verdadeiro, vai sofrer, independente de onde ele estiver. O nome Yau, se a pessoa vai ser odiado por ele, para cumprir a escritura. Me aventurado sois vós, quando sofrerem perseguição por causa do meu nome, todos vos odiarão por causa do meu nome. Esse é o nome verdadeiro, Yau, Yau. E você vai ser perseguido, meu irmão. Você vai ser perseguido. As pessoas vão tentar te desanimar para você desistir. Por que está aparecendo no YouTube agora tantos vídeos aí criticando o nome Yau, Yau? Porque eles sabem que nós estamos com a verdade. Não é querendo puxar, não é querendo fazer média, querer tirar onda não, irmão. Mas olha qual canal aí que está pregando mais revelações do Eterno do que o canal aí Manual de Yau, Atalaia de Yau, canal Última Hora. Qual os canais que estão trazendo mais revelações aí com respeito à palavra do Eterno, se não são esses canais? Por que, Romilhos? Porque o Eterno está conosco, o Eterno está nos revelando a sua palavra. O Eterno abriu a sua palavra diante de nós. A revelação do Eterno está conosco. O Eterno nos mostrou aí várias revelações aí, que as denominações são divisões, são facções. E nós provamos dentro da Bíblia. O Eterno nos mostrou aí que não existe trindade, que isso é paganismo. Que o quarto evangelho é herético. O Eterno nos mostrou o vinho da Babilônia, a prostituição da igreja católica. O Eterno nos mostrou esse evangelho corrupto que é pregado. E o Eterno nos mostrou que não existe hierarquia dentro da igreja. Os Nicolaitas. Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaulo, quando ele fala assim, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento e outro constrói por cima, e ninguém pode pôr outro além daquele que já está colocado, ali ele está assumindo a era de Éfeso. Ele assumiu ali a responsabilidade para cima dele, porque ele viu o chamado que ele teve de alxa. Por isso que ele falou que o Eterno levantou ele para completar toda a revelação da palavra. O Eterno mostrou para ele quem é iaxe e quem era a igreja. E qual era o seu plano. Tudo foi revelado a ele. É tremendo demais. Então, hoje, nós entendemos aquilo que já foi revelado para ele lá atrás. E por isso quase. Estandoomes. 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 Cogores. Estandoomes. Estandoomes. Teseia.